Ser o teu também Que ele se lembrou da sua santa palavra Por isso que todas as coisas acontecem Ungidos, protegidos Uma escolha Ele pega José, tira dos hebreus Põe no Egito e faz ele ser governador do Egito É esquisito É fora de loja Mas acaba salvando o povo que traria Jesus ao mundo Aquele inteligente, ele veio ontem, veio hoje, veio eternamente Vê o que eu fiz ontem, hoje e amanhã Mas eu posso andar Sabe alguma coisa? Você pode ter aprendido de pastor Você pode ter aprendido de igreja Você pode ter aprendido de música Se você não tiver a sua experiência própria Que Deus é o que é pregado Tem que viver Tem que viver o que é pregado Ou como é bonito uma pregação Com começo, meio e fim E daí? A teologia Irmão, não quero nada de teologia não Quero saber Deus funcionar na minha vida Eu quero Ele Eu amo Ele Vou sempre amar Mesmo quando Ele me der Mesmo quando Ele não me der Eu vou sempre amar Mas naquilo que eu posso fazer Eu vou fazer Amém Quando a Beth estava no Instituto Psiquiátrico Em 1981 Minha irmã Em estado de miséria Ela perguntava Um estado horrível Uma professora que não sabia mais ler Que não sabia mais escrever Que não conhecia mais seu filho Que era triste Anguciada Que ficava batendo o pé o dia inteiro Assim, ó Ó Você vai deixar ela lá? Vai suportar? Sei que aguente, meu filho E ficava assim, andando o dia inteiro Andando o dia inteiro Andando o dia inteiro Se tirasse pela roupa dela ali Ali ela ficava Uma mulher bonita Inteligente Professora Estava escada de miséria Mas o meu Deus Ele planta a cegra No mundo é a cegra Amém E eu não suportei Falei Não vou deixar a peteca cair Peguei o irmão Joandina Falei Você vai orar comigo o dia inteiro Eu vou para as cabeças Você quer receber? Você vai para a cabeça Não é só em culto E escolhendo culto ainda Quando é sábado não vem domingo Quando é também não vem sábado Tem oração para orar Só quer receber aqui e ir embora Sem se comprometer Tanto com a igreja Como com Deus E eu peguei o irmão Falei Nós tínhamos a igreja Aqui em cima do antigo Bradesco Era um salão Que nós tínhamos alugado Fechamos as portas Falei Eu vou ficar até de noite aqui Jorandir Você me acompanha? Porque dois Se tiveram o mesmo pensamento Vai acontecer Tá bom? É o seguinte Vamos ficar aqui o dia inteiro Hora Descansa Uma hora Depois hora de novo Mas vamos falar com Deus Vamos falar com Deus Se Deus é real Se Deus existe Ele tem que dar sinal Meu Deus do céu Amém Ou você fica de virtual Ou você fica vivendo de bênçãos de outros Que chegam aqui na frente e contam Quero ver com você Eu posso falar Porque muitas vezes Deus falou comigo E aconteceu Falei Eu quero Vamos ficar Até a noite A noite tinha oração Das sete às oito Aí terminava Falei Nós embalamos Com a turma da noite E termina a nossa oração Falei Deus Hoje Eu quero a resposta Eu falei hoje Eu não falei amanhã Até meia noite é hoje Jesus Eu vou falar de novo Eu quero a resposta hoje O senhor não precisa curar a Elisabeth Não precisa curar Mas eu quero saber a resposta hoje Porque é uma serva de Deus Cheia do Espírito Santo Não está em pecado Porque é muito fácil associar a doença a pecado O Brasil inteiro orando E nada Piorando Meu pai ficava doido Porque era Não era Não era protegida dele Mas Quem precisa mais Sempre os pais chegam Meus pais sempre foram assim E eu passo lá Falei hoje Eu quero é hoje Eu quero é hoje Nada Passa uma hora Não vem ninguém Dez horas Fiz lá Quando nós já estávamos lá A turma da noite Chega das sete às oito Falei Quem sabe Alguém Gente que está esperando Uma professora Uma palavra Nada Nada Mas eu falei é hoje E não quero amanhã Porque se me der amanhã Eu não aceito Eu não aceito Não vai ser a resposta de Deus Com Deus você tem que ser taxativo Porque Ele conhece os seus sentimentos E suas vontades Às vezes nós dizemos aqui Mas não tem nada representado lá dentro Aí Acabou Vamos embora Deus não respondeu nada Tudo bem Mas eu pedi hoje Aí quando eu fui fechar a porta da igreja Coincidência É coincidência É muito mais fácil Nós falarmos Que as coisas pequenas Que acontecem na nossa vida São coincidências Porque as grandes sim Eu acho que eu ouvi um anjo Eu ouvi um soque Mas as coincidências De ter que pôr um alimento Na sua frente É Jesuscidência Os mínimos detalhes Vai por essa rua Eu já tive Sensações assim Vai por aqui Os detalhes menores Olha, sabe Você não pode receber coisa maior Enquanto você não vê os menores Você está vivo aqui agora Amém Há dez anos atrás Você estava reclamando A sua situação Mas você chegou até aqui E vai continuar Sabe o que aconteceu? Quando eu estou fechando a porta Chega um negrão Com disco na mão Linda manhã O disco era linda manhã Era o terceiro LP nosso na época E apontou assim Falou Irmão Irmão Eu já fechando Ele falou Quem que é essa aqui? E apontou a peste Há 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 Poderoso Planta cedro no deserto O deserto era bravo Mas o cedro estava chegando Falou Quem que é essa aqui? Falei Minha irmã Falou Deus mandou um recado para você Meu Deus é Deus O que eu vou fazer? Eu tenho que me servir mesmo Ele gosta de mim Ele gosta de mim E olha que eu sou chato Sou imperfeito Ele gosta de mim Falou Sabe Minha esposa Mandou falar o seguinte Essa menina Está encarcerada Mas Deus descerá dos céus E vai libertar ela Amém E ela quando cantar Depois disso Ela salvará Muito mais pessoas E muitos Drogados Amém Como é que você acha Que eu fui para casa? Eu ia aqui pela rua Pé Eu vinha a pé De casa E não Pai A Bete não vai morrer Eu não sei quando Vai ser o dia Da sua libertação Mas não tem diabo Pai Que vai fazer ela morrer Porque ela vai voltar Amém Agora daqui para frente Eu nem oro mais Porque eu já recebi A resposta Deus já falou Eu perguntei uma coisa No oculto Na igreja Que só eu e Jorandinho Sabíamos E veio cá Rapaz que não nos conhece Pega o disco E aponta ela E fala dela Não é o rapaz É Deus Que usa pessoas O nosso Deus Planta cegos no deserto Você vai sair Com essa convicção Da hoje aqui Amém Que tudo que você Está esperando de Deus Vai acontecer Ai você